Pedra Céu, comunicando você! Celulares, notebooks, tablets, recargas e acessórios. Pedra Céu, na rua Eloide Souza, no centro de Santa Cruz. Você está assistindo a Santa Cruz TV, na cobertura da festa da Padroeira Santa Rita de Cássia. Fique agora com mais uma entrevista direto do pavilhão. Boa noite, meus amigos! Estou de volta aqui pela Santa Cruz TV, direto do pavilhão. Festa da Padroeira Santa Rita de Cássia 2017. E eu estou aqui com o nosso amigo Marcelo. Não é isso, Marcelo? Isso também. Marcelo, conta aí pra gente o que você está achando da festa e também de onde você é. Você é de Santa Cruz mesmo ou é de outra cidade? Sou daqui de Santa Cruz mesmo. Tá show de bola, a festa tá show, tá show. Só tem essa festa aqui de Santa Cruz, só tem ela mesmo. Não tem outra não, só ela, só ela. Marcelo, antes de começar a festa, muitas pessoas estavam reclamando do preço do ingresso. Você como pessoa que gosta de festa, que está curtindo aqui, o que você achou do preço do ingresso esse ano? Está acessível mesmo? É pra ser isso ou está salgado? Rapaz, o preço estava show de bola. Tá bom, tá bom. Até tanto que deu muita gente na festa. Se não, a pessoa não teria vindo pra festa. Será não? É isso aí. Bom, Marcelo, deixa um recadinho aí pra galera que está em casa. Convida o povo aí pra procissão amanhã. Tá vontade. É, justamente. Já que quem não veio pra festa é quem veio. Eu chamo pra vir pra procissão amanhã. É justamente isso. Pra dar muita gente. Que a festa demais só tem essa. A festa só tem um em Santa Cruz. Só a festa demais. Não tem outra não. Ok, Marcelo. Obrigado pela sua participação. Uma boa festa é pra você, pra todos os seus amigos. E quem sabe a gente se vê na procissão depois. Se Deus quiser, se Deus quiser. Tchau. Valeu. Lenilson Oliveira. Boa noite pra todos. Boa noite a todos. Santa Cruz TV. As maiores coberturas pra você.